10 razões pelas quais, as pessoas se sentem perdidas na vida. Por que tantas pessoas se sentem perdidas na vida, sem saber quem são, para onde estão indo, e se há um propósito ou significado em suas vidas? Você já se fez alguma dessas perguntas? Eu já. É por isso que decidi fazer este vídeo, na esperança de que ele traga alguma clareza à vida das pessoas, e as ajude a encontrar o caminho de volta. Para si mesmas, para seus corações, e para o caminho de suas vidas. Mas Zaru Emoto escreveu. Se você se sentir perdido, desapontado, hesitante ou fraco, volte para si mesmo, quem você é, aqui e agora, e quando chegar lá você se encontrará, como uma flor de lótus em plena floração, linda e forte. Descubra as 10 razões pelas quais, as pessoas se sentem perdidas na vida. 1. Elas perderam a conexão com seu coração e alma. Uma das muitas razões pelas quais, as pessoas se sentem perdidas na vida é, porque se desconectaram de seus corações e almas. Elas prestam muita atenção à sua mente racional, e ao que todos os outros têm a dizer, e agora não podem mais ouvir a voz de seu coração, nem se conectar com a sabedoria de suas almas. Como disse K.T. Jong. É somente quando silenciamos os ruídos estridentes de nossa existência diária, que podemos finalmente ouvir os sussurros da verdade, que a vida nos revela, enquanto bate a porta de nossos corações. 2. Elas vivem a vida de acordo com as crenças dos outros. Outra razão pela qual, as pessoas se sentem perdidas na vida é, porque elas vivem suas vidas com base, no que outras pessoas pensam, que é certo para elas, com base no que outras pessoas pensam que é verdade. Elas moldam suas vidas com base nos pensamentos, crenças e ideias transmitidas a elas desde cedo por seus pais, familiares, professores, amigos, sociedade e todos com quem interagiram. E porque elas nunca tiveram tempo, para questionar a autenticidade dessas crenças, e se elas tinham algo a ver, com quem elas próprias são, elas continuaram a construir, fabricar e moldar sua vida com base, no que os outros pensam que é certo. Como Buda disse. Não acredite em nada só, porque você ouviu. Não acredite em nada só, porque é falado e divulgado por muitos. Não acredite em nada só, porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em nada apenas sob a autoridade de seus professores e anciãos. Não acredite em tradições, pois elas foram transmitidas por muitas gerações. Mas, após observação e análise, quando você descobrir que algo, está de acordo com a razão e conduz ao bem, e ao benefício de todos, aceite-o e viva de acordo com isso. 3. Elas valorizam as opiniões dos outros mais, do que as suas próprias. Mesmo que elas tenham um conselheiro muito sábio e confiável dentro de seu coração e alma, elas não parecem confiar em si mesmas. Elas estão constantemente buscando conselhos de outras pessoas, e as opiniões daqueles ao seu redor, sempre parecem ser mais valiosas e importantes do que as suas. Como Steve Jobs disse. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não se prenda ao dogma, que vive com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o barulho das opiniões de outras pessoas abafar sua própria voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo o resto é secundário. 4. Vivem em estado de medo. Seus corações estão fechados, e o medo parece reinar sobre diversas áreas de suas vidas. O medo parece estar presente em suas mentes, em seus corações, em suas casas, no trabalho que fazem, nas decisões que tomam, nos relacionamentos que têm, e em tudo que fazem. Vivem em constante estado de medo, e, como o amor não é mais bem-vindo, sentem-se perdidas, desorientadas, desconectadas e muito infelizes. Existem duas forças motivadoras básicas. O medo e o amor. Quando temos medo, nos afastamos da vida. Quando estamos apaixonados, nos abrimos para tudo, o que a vida tem a oferecer com paixão, entusiasmo e aceitação. Devemos aprender a amar a nós mesmos em primeiro lugar, em toda a nossa glória e imperfeições. Como John Lenany disse. Se não podemos amar a nós mesmos, não podemos nos abrir totalmente à nossa capacidade de amar os outros, ou ao nosso potencial criativo. A evolução e todas as esperanças de um mundo melhor repousam no destemor e na visão aberta das pessoas que abraçam a vida. 5. Elas têm um senso distorcido de si mesmas. As pessoas que se sentem perdidas na vida, tendem a ter um senso distorcido de si mesmo. Já não veem a sua beleza, a sua luz, a sua perfeição, e já não podem aceitar esta verdade, que basta o que são. Sua visão da realidade parece nebulosa e distorcida. E tudo o que elas parecem ver é quão pequenas, indignas e insignificantes elas são, e como nada é bom o suficiente. Mateus Arnaldo disse. Faça a sua própria mente para ser você mesmo. Saiba que aquele que se encontra perde sua miséria. 6. Elas passam tempo com pessoas que as decepcionam. Passar muito tempo com a turma errada, é outra razão pela qual tantas pessoas se sentem perdidas na vida. Quando você se cerca de pessoas, que o arrastam para baixo, pessoas que reclamam, culpam, criticam, fofocam e reclamam de tudo, e de todos, envenenando sua mente, coração e vida com seus medos, dúvidas e sua negatividade, elas acabarão por inviabilizar você do seu caminho de vida, e isso fará com que você se sinta perdido. As pessoas tendem a ser generosas quando compartilham suas bobagens, medo e ignorância. E enquanto elas parecem muito ansiosas para alimentar sua negatividade, lembre-se de que às vezes a dieta que precisamos, é espiritual e emocional. Steve Maraboli disse. Tenha cuidado com o que você alimenta sua mente, e sua alma. Alimente-se com positividade e deixe, que esse combustível impulsione para uma ação positiva. 7. Elas são fortemente influenciadas por seus pensamentos tóxicos. Quando você acredita em cada pensamento tóxico, que passa pela sua mente, e quando você insiste em construir seu senso de si mesmo, e de toda a sua vida com base nesses pensamentos, você não pode deixar de se sentir perdido. Eckhart Tolle colocou tão bem isso com estas palavras. A mente é um instrumento excelente se usado corretamente. Usado de forma errada, no entanto, torna-se muito destrutivo. Para colocar mais especificamente, não é tanto que você esteja usando sua mente de forma errada, você geralmente não a usa. Ela usa você. Todas as coisas que realmente importam. Beleza, amor, criatividade, alegria, paz interior, vem de um lugar além da mente. 8. Elas acham que a lógica é mais importante que a imaginação. As pessoas que sofrem de falta de imaginação, sentem-se compelidas a racionalizar tudo o que lhes acontece. Constantemente procurando dar explicações lógicas, para si e para os outros, porque não podem continuar com suas vidas, porque não são tão felizes quanto gostariam, e porque sua vida presente e futura, não será mais do que uma réplica de seu passado. E essa é apenas mais, uma razão pela qual, as pessoas se sentem perdidas na vida. Oscar Wilde disse um dia. Qualquer um que viva dentro de suas possibilidades sofre de falta de imaginação. 9. Elas estão presas no passado. Elas são muito apegadas ao seu passado e tudo o que aconteceu-la. E elas simplesmente não conseguem encontrar uma saída para isso, elas não querem também. Nha Tian disse. As pessoas acham difícil deixar de lado seu sofrimento. Por medo do desconhecido, preferem o sofrimento que lhes é familiar. 10. Elas tentam ter tudo sob seu controle. Elas parecem não entender, que a vida tem um fluxo natural, que sempre funciona com elas, e assim, elas escolhem lutar contra isso tentando controlar tudo e todos. Como resultado, elas se desequilibram, se desconectam de seu próprio coração e alma, e começam a se sentir mais e mais perdidos, a cada dia que passa. Assim disse. Você que não consegue, nem se controlar, dificilmente deveria aspirar a controlar o universo. Todos nós nos perdemos de vez em quando, e, embora você nem sempre goste, precisa entender que tudo isso, faz parte dessa aventura chamada vida. Tudo faz parte da sua jornada. Se você mergulhar totalmente em todas as experiências e interações, que a vida lhe enviar, sejam boas ou ruins, há muito a ganhar. E quando chegar a hora de você voltar para casa, você nunca voltará de mãos vazias, mas com muitas lições valiosas, grandes insights e muita sabedoria. Então lembre-se sempre, é bom se sentir perdido, porque isso prova que você tem um senso de navegação de onde é casa. Você sabe que existe um lugar que precisa ser encontrado. E talvez sua localização atual não seja esse lugar, mas, aleluia, esse sentimento instável e misterioso de perda, acabou de aproximar você desse mesmo lugar. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão.